Cara, eu coloquei vários heróis da Marvel e da DC aqui, né, cara? E tem muito herói mesmo, cara. O Adam ficou muito top, né? Fala, galera! Aqui é o Master. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, galera, tinha um tempo que eu não fazia algum jeito assim, né, falando e tal com vocês. Mas agora esse vídeo aqui é bem importante, cara, porque esse aqui é o meu primeiro Adam, né, cara? Eu fiz um Adam aqui, como vocês estão vendo, de super-heróis, cara. Eu coloquei vários heróis da Marvel e da DC aqui, né, cara? E tem muito herói mesmo, cara. O Adam ficou muito top, né? Coloquei muito personagem e eu vou estar testando aqui com vocês e o download está na descrição, galera. Está na descrição pra quem quiser baixar. Eu estou na 1.16, mas o Adam também pega na 1.14 e, enfim, outras versões, tá? Mas, enfim, cara, pra você... Enfim, galera, voltei e vou estar mostrando aqui o que tem no Adam, né, várias coisas e tal. Primeiramente, eu ainda não coloquei os craftings, tá? Isso é coisa pra V2. Mas, pra você estar conseguindo os itens aqui, você vai ter que vir aqui no chat e escrever barra function. E você vem aqui, olha, escreve function. Calma lá. Aí, tem várias coisas aqui. Você ignora essa parte aqui de baixo. E você só tem que escrever super-heróis, ok? Calma aí, escrever errado. Beleza. E aí, você já vai vir com todos os itens aqui do Adam, né? Alguns ficam no criativo, né? Tipo, essa bola de fogo aqui, mas a maioria vem aqui já e tem vários itens, né? Mas eu vou estar guardando eles aqui, porque eu vou estar testando ali, porque eu já botei tudo ali, né? Nossa, falei tudo ali agora, mas beleza. Enfim, pra você estar testando... Pra você estar testando, eu vou mostrar aqui. Mas, ô vaca, pelo amor de Deus, cara. Eu vi um gravar e vi uma vaca aqui. Um de caça de raiva. Fiquei na moral, velho. Ninguém merece. Mas, enfim. Vou estar mostrando aqui, cara. Primeiramente, as armaduras, né? Elas dão poderes, óbvio. Primeiramente, aqui eu vou mostrar o Homem de Ferro. Como o de ferro é muito legal, cara. Olha só. Olha isso aqui, cara. Olha que top. Vou colocar aqui em terceira... Em terceira pessoa aqui de frente. Pra vocês verem como é que tá, olha. Ó, ele dá força 2, salto turbinado, residência ao fogo, visão noturna. Várias coisas. Cada um tem seu tipo de poder, né, cara? Mas o Homem de Ferro é esse aqui, ó. Olha só que da hora. Muito top, cara. O Homem de Ferro. E... O Homem de Ferro, ele é um dos que tem... É... Eu adicionei item pra ele. E o item dele, na verdade, é isso aqui, né, cara? Que é essa coisa aqui. Que... É uma... É um reator dele. Aquele negócio lá que você só... Explode. Né, que foi a função que eu dei. É... É bem bosta, né? Mas, enfim. Ok. E tirando agora o Homem de Ferro aqui. Eu vou agora o Homem de Ferro, né, cara? O Homem de Ferro também tá muito da hora, cara. Vou colocar aqui. Pra vocês verem o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, cara. Olha que top. Que da hora que tá o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Tá muito maneiro, cara. Também aqui, ó. Com vários poderes e tal. E é muito top. Olha como é que ele pula alto. Pula muito alto. Tem que pular, né? O Homem de Ferro. O Homem de Ferro. Nem todos tem item. Porque eu não achei necessário. Mas, enfim. O item do Homem de Ferro aqui. É a teia. Teia do Homem de Ferro. Que você pode destacar. É bem legal. Ela fica também, né? E da hora. A teia do Homem de Ferro. É a teia do Homem de Ferro aqui. Ok. Agora vamos... Um próximo herói. Eu vou tirar a armadura aqui. Calma lá. Eu acho que eu quebrei ali. Meu Deus. Ah, não. Enfim. Agora eu flash o flash, cara. Vocês vão pirar. Vocês vão pirar no flash. Porque ele é muito rápido. Né? Avar, né? Avar. Mas, enfim. O flash é muito rápido. E eu vou colocar aqui. É... Calma aí. Eu vou abaixar um pouco aqui o volume. Aqui. Olha só, cara. O flash. Olha só o flash, cara. Olha. Tem uma lava ali. Eu não quero cair, né? Mas, enfim. Olha só. Olha. Ele é muito rápido, cara. Olha. 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 Nossa senhora. Eu já perdi o mapa até aqui. Mas o flash, ele não tem item, né? Porque... Ah, o flash não tem item mesmo. Então, eu não botei. Então... Mas, ele é muito rápido, cara. Olha. Olha. Olha a velocidade do flash, cara. Muito, muito top mesmo. Muito top, cara. Muito top. Agora, vamos aqui. Essa parte aqui, cara. É só os itens, né? Que você usa pra virar eles, né? Então, eu não vou mostrar isso aqui. Mas, agora vamos de Thor, cara. O Thor, o Thor, o Thor, o Thor tá muito épico. Porque você ganha uma barbinha. Que eu coloquei, tipo, uma barboazinha, né? Pra ficar bem legal. Aliás, você veste as armaduras, enfim, né? Você não, tipo, vira o herói. Você veste. Olha só, cara. Olha o de Thor aqui. Olha a minha cara de Thor. Essa barba louca aqui, mano. Muito top. Também aqui, ó. Vários poderes de pular alto, hein? Esse Thor pular alto, né? Eu não sei como é que faz pra eles voarem, né? Porque eu não aprendi ainda. Mas, se vocês souberem aí, podem me falar. Como faz pros Addams. Pra o personagem voar. Com sobrevivência, óbvio. Mas, eu não sei. E, ok. Aqui, eu coloquei, em vez do martelo. Eu coloquei o Stormbreaker, né? Porque eu achei que ia ficar mais legal. Você ganhar o Stormbreaker no lugar do martelo, né? Mas, na V2, que eu vou colocar o Capitão América, né? Já dando spoiler aqui. Vai ter o martelo, né? Mas, enfim. Aqui tem o Stormbreaker. Ele é muito forte. Eu não coloquei nenhum mob pra testar a força. Mas, o Stormbreaker, cara. Ele tá bem fortão. Ele dá 60 de dano. 60, cara. A moral. Olha isso aí. 60 de dano é muita coisa. Eu não vou testar numa vaca, nem nada aqui. Porque, pô. Não faz sentido. Mas, dá 60 de dano. E é muito forte. Vou devolver aqui o Stormbreaker. E, agora, vamos testar aqui o Batman. Eu sou o Batman. Ok. Vou testar o... Nossa, eu guardei de volta. Vou testar o Batman aqui. Que o Batman, cara. Tá muito top. O Batman é um dos heróis mais top. Então, eu tenho que pôr o Batman. Olha só o Batman. Eu sou o Batman. Eu não lembro se eu coloquei o Batirang. Mas, eu acho que eu botei sim, cara. Mas, eu não vou entrar no Criativo pra mostrar, não. Eu acho que eu botei. Mas, enfim. É só o Batirang normal. Mas, enfim. Aqui temos o Batman. O Batman é muito forte, cara. Tem vários poderes também. Não. Não tem poderes, né? Mas, ele tem uma forçazinha assim, né? Pra deixar bem louco. Ele tá pulando muito alto, cara. Eu não sei. Acho que eu vou consertar isso. O Batman não devia pular assim, não. Mas, ok. Agora, vamos para o próximo herói. Esse aqui é o casca grossa de todos, cara. Esse aqui é o mais casca grossa que eu vou testar. Que é, nada mais nada menos do que o Superman. Superman é muito casca grossa, cara. Olha isso. Calma aí. Eu vou me equipar ao Superman pra vocês verem, cara. Ele é muito forte. Ele é o herói mais forte que eu deixei aqui. Ele é o que eu deixei com mais poderes, eu acho. E olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. O cara é muito forte. Tem regeneração. Mano, o maluco é forte. Olha isso. Olha isso. Tá ficando de noite. Pera aí. Ok. O Superman e eu mesmo que fiz a skin. Porque tava bugando e tal. Eu tive que fazer ele e a Mulher Maravilha. Eu que fiz. Na verdade, todos eu meio que fiz, né. Mas, enfim. Olha aqui. O Superman tá muito top, né, cara. Tem a capa e tal. E ficou bem legal, cara. O Superman. E, beleza, cara. Agora vamos pra Mulher Maravilha. Que ela é bem legal também, cara. Você fica bem gatinha aqui. Nossa. Que isso. Mas, enfim. Você fica bem legal aqui, cara. Olha só. Olha só como é que fica. Vamos colocar de frente. Olha só. Olha só. Fica até um cabelinho e tal que eu botei, né. Ah, e a Mulher Maravilha tem poder, né. Que eu coloquei. Não. Ela tem poder, óbvio, né. Mas, enfim. Ela tem item que eu coloquei. Olha só o cabelinho que eu fiz aqui. É. Eu não sou tão bom em skin. Mas aceitem. Ok. Aqui a Mulher... Calma aí. Pega. Nossa. Eu tô conseguindo pegar o negócio. Aqui. Peguei. O Laço da Verdade. Ele dá 5 de dano. Ou 10. Eu não lembro quanto ele dá de dano. Mas ele é forte. Ele é forte, ó. Matou a vaca aqui com dano. Mas ele é forte. Ele é bem forte. O Laço da Mulher Maravilha. É que é bem legal. O Laço da Mulher Maravilha. Pra você tá usando aí. Ahn... Lembrando que vai ter crafts na V2, tá, cara. Eu não... Eu quero que seja esse aqui o melhor addon pra sobrevivência, cara. Pra você que queira fazer uma série e tal. É... Com um addon de heróis, assim, cara. Então vai ser muito legal na V2. Que vai ter os craftings. Não vai ser craftings difíceis, né. Nem craftings muito impossíveis. Mas... Vai ser bem legal, né, cara. Agora... Vou tá testando agora aqui. Esse aqui é bem forte, cara. Esse é forte demais. Hulk. Hulk é muito forte. Eu vou tirar a armadura da Mulher Maravilha. O Hulk aqui, ó. Muito top. Coloquei a mão dele aqui e tal. E esse é o Hulk, cara. Nossa. Nossa. Já tá vendo. Já tá vendo a força dele. Tem regeneração, assim como o Superman. Ele é o único herói que eu botei regeneração. Sem ser o Superman. Né. Então, eu acho que o Hulk e o Superman são os mais fortes desse addon, cara. Porque eles estão muito fortes. Olha isso, cara. Hulk smash. Por que que eu fiz isso? Tô sem voz agora. Mas, enfim, cara. O Hulk é muito forte. E... Enfim, cara. É o Hulk. É o Hulk. O Hulk é muito forte mesmo. Agora, vamos colocar aqui outro herói que vai ser o... O Blade, cara. O Blade, eu não sei se vocês conhecem. Porque ele é um herói que... Vai até ter um filme aí no MCU daqui a um tempo, né. Eu acho que vocês sabem. Mas, eu conheço o Blade desde os filmes, cara. O Blade é casca grossa demais, cara. Olha só o Blade aqui, ó. Cara, é casca grossa. Blade, pra quem não sabe, é o Caçador de Vampiros, cara. É da Marvel. É um herói aqui que eu resolvi botar. Porque o Google Games é muito fã dele. Eu também. Então, eu coloquei o Blade, ó. Tem uns óculos do Blade aqui. Muito top, cara. É muito maneiro o Blade, cara. E ele também tem a espada do Blade. Né? Que é a espada que ele mata lá os Vampiros. E é muito da hora, cara. Se vocês não saberem o que é Blade, dê um Google aí. Vocês vão saber. Que o Blade é muito top. E a espada dele, cara. Ele é muito forte. Também não lembro quando ela dá de dano. Acho que ela dá 20 de dano. Por aí. Acho que é 20. Enfim, ela é muito forte, cara. Temos a espada do Blade aqui. Que é da hora. E, por último aqui. O último herói que eu botei foi o Terry McGinnis, né. Tô brincando. Essa é a identidade dele. Eu tô falando do Batman do futuro. Que ele é um herói muito top, cara. Ah, esqueci de mostrar, cara. Isso aqui, olha. É a visão de calor do Superman, né. Que também explode. Calma. Calma aí. Não tá indo. Calma aí. Acho que isso aqui... Não. Não é de explodir. Ele é só de tu colocar mesmo. Mas é a visão de calor. Esse tipo de item aqui do Homem de Ferro e do Superman. Funciona mais no criativo, tá, cara. E, enfim. Por último aqui. Temos o Batman do futuro, né. Que ele é muito top, cara. Pra quem não conhece. Terry McGinnis, o Batman do futuro. Tem um desenho também. Que eu acho que muitos já assistiram, né. Na Cartoon Network. Que passava no SBT. Passava esse desenho do Batman do futuro. Ele é muito top, cara. Ele é... Como diz, né. O Batman do futuro. Não é o Bruce Wayne, né. E sim o Terry. E ele é muito maneiro, cara. É muito top mesmo. Mas, enfim, cara. Eu acho que foram esses os heróis. Eu mostrei todos aqui. Todas as coisas. E, cara. Eu espero que vocês tenham curtido. Porque eu fiquei, sei lá. Uma semana tentando fazer esse Adam. Porque tava bugando. Eu fui tentando não desistir. Até que deu certo. E eu fiquei muito feliz, cara. E vai ter V2, né. Com craftings. Novos heróis. Se vocês quiserem novos heróis aí. Podem falar nos comentários. Tô pensando em Puxazan. O Aquaman. O Capitão América. Vocês podem falar quem vocês querem. Motorcrio Fantasma. Que muitos heróis. Tem um Enderman ali. Nossa. Mas, enfim. Quem vocês quiserem aí. Que eu coloque na V2, né. Podem falar. E também vai ter uns craftings em tal. E se você quiser gravar, cara. Esse Adam aqui. Não tem o menor problema. Você pode estar gravando e tal. E vai até estar me ajudando. Mas, enfim, cara. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse Adam. Super heróis. Download na descrição. Valeu. Falou. E eu vou pular na lava aqui. Valeu. Falou. E fui.